Alô meus parceiros, prendocds.net, Júnior do Cavaco, é, é sim de verdade, aproveitar e mandar uns abraços, alô Flauver, é o Picorelli, é, hoje é lá em casa viu, alô Lucas, instrumentos musicais, agora é tatuagem também né parceiro, tá demais de você viu, é hoje. É hoje, hoje, eu tenho uma braboça, a gente se remora, e perde a linha norte toda, hoje, eu sei que você gosta, então vem cá encosta, que assim você me deixa logo, é fácil, assim, do jeito que você sabe, eu não quero mais, enfim, não fala nada e vem que hoje estou, afim, eu pudo a intenção de ter você, pra mim. Pegar de novo Hoje 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 Um abraço para meu parceiro Eric, Academia Leone Fitness Hoje 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 Eu tenho uma braboça, a gente se embola, e perde a linha norte toda, hoje, eu sei que você gosta, então vem cá encosta, que assim deixa tudo louco, não faz assim, do jeito com sabor, não quero mais, sem fim, não fala nada e vem que hoje estou, afim, eu tô na intenção de ter você, pra mim, só pra mim. Hoje 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 Quero te pegar de novo Hoje, hoje Hoje, hoje Hoje, hoje Mostra pra ele, vai pé de pato Vai pé de pato Vai pé de pato